Então, sai da casinha, tá? Aí ele pede socorro! Seu covarde, mostra que você vai, honra a família aí. Aí ele pede socorro, tem que separar os dois. Aí, ó, já gritou, já gritou, já. Viu? Nota zero, nota zero pra você. Só tem quem vem me salvar. Vai lá, vai lá de novo. Mas tá gostando, olha lá, ó. Tá brincando. Sabe o que, o tamanho e a diferença sofreu? Nossa, que burro! Foi bem naquinha.